Olá irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite Fico muito feliz de saber que você está conosco nesta corrente de oração Nesta noite nós vamos dobrar os nossos joelhos para falar com o nosso Deus Olá meu querido irmão, minha querida irmã Que o nosso Deus esteja sobre a sua vida e da sua família hoje e sempre Estamos chegando, pedindo as bênçãos de Deus sobre nossas vidas O Espírito Santo de Deus vai falar comigo, com você Trazer uma palavra de conforto ao nosso coração Que o Senhor Jesus abençoe a sua entrada, a sua saída Que Deus acompanhe em todo o seu caminhar Que as mãos do Senhor estejam ao seu redor, te protegendo E que o guarda de Israel seja sempre aquele que te livra e te guarda de todo o mal A oração da fé pode muito em seus efeitos Desejamos e pedimos a Deus, família restaurada, cura de toda doença, bens multiplicados E socorro e misericórdia, hoje e sempre Coloque seu pedido de oração aqui Estaremos orando por você e pela sua família Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde onde quer que você esteja Maravilhoso Deus Deus abençoado, Pai querido Obrigado Jesus pelo dia de hoje Obrigado Senhor por mais um dia em nossas vidas Um dia onde nós conseguimos fazer tudo aquilo que nós precisávamos fazer E nós estamos aqui em nossas casas Descansando Daqui a pouco vamos dormir Para que amanhã cedo, com a tua permissão Possamos abrir os olhos Para viver um novo dia na tua presença Obrigado Jesus Obrigado pela saúde que o Senhor nos dá Obrigado pela casa que o Senhor nos dá Obrigado pelo conforto Obrigado pelos nossos familiares Obrigado por cuidar de cada um de nós Obrigado por manter o seu anjo cuidando de nós Permanecendo ao nosso lado Obrigado pelo Espírito Santo de Deus Estar falando conosco Nos tirando de situações ruins Nos dando livramentos Colocando a nossa frente o caminho certo Que devemos seguir Glórias a Deus Aleluia Deus seja louvado Nós temos que refletir sobre a nossa vida todos os dias Quando acordamos pela manhã E vamos agradecer a Deus pela noite E agora a noite Quando nós vamos agradecer a Deus Pelo dia que nós vivemos Deus construiu o dia de hoje De uma maneira Que a gente pôde sair de casa pela manhã E voltar a noite inteiro Com saúde E chegando em casa Podendo encontrar os nossos familiares É um milagre É um milagre de Deus Para as nossas vidas E nós temos que agradecer Viu irmão Temos que agradecer Por tudo O que Deus está fazendo Na nossa vida Não adianta ter dinheiro no banco Ter um carro novo na garagem Ter uma casa grande Confortável Ter roupas boas Não adianta nada disso Se você não tem Deus Se você não tem Deus no teu coração Se você não tem Deus A frente da sua vida Tudo o que nós fazemos Nós temos que colocar Deus A nossa frente Abrimos os olhos pela manhã Obrigado meu Deus Por permitir que eu abra os olhos Levantamos da cama Obrigado meu Deus Por permitir que eu fique em pé Obrigado pela saúde E se você sai para trabalhar Ou se você permanece na tua casa Agradeça a Deus Porque Deus está cuidando de cada um de nós Deus está nos livrando de muitas coisas De muitas coisas A batalha no mundo espiritual É muito grande Por isso nós temos que ter A proteção de Deus Nas nossas vidas Gênesis capítulo 1 Versículo 27 Criou Deus Pois o homem A sua imagem A imagem de Deus O criou Homem e mulher Os criou Segundo Coríntios Capítulo 5 Versículo 17 Portanto Se alguém está em Cristo Nova criatura é O velho já passou Eis que o novo chegou Irmãos e irmãs Nós somos feitos Semelhança a Deus Deus nos criou Deus nos fez a sua imagem Vamos respeitar Deus Vamos respeitar este corpo Vamos respeitar este corpo que Deus nos deu Templo de Deus Igreja de Deus Não use o seu corpo em algo errado Em ações erradas Em atitudes erradas Não faça isso Não faça isso Respeite o teu corpo O que é respeitar o corpo Respeitar o corpo É você Preservar o seu corpo Na retidão de Deus Não solte palavras Ruins da sua boca Não amaldiçoe ninguém Não deseje mal a ninguém Peça para Deus cuidar de tudo o que sai da tua boca Não aceite lixo no teu ouvido Peça para Deus limpar Tirar todo o lixo que alguém queira colocar no seu ouvido Vamos orar o Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos de todo o mal Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória Hoje, amanhã e para todo o sempre Amém Glórias a Deus Aleluia Deus seja louvado Deus seja engrandecido Ó Paisinho Ó Pai querido Obrigado Senhor Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida Obrigado por estender as suas mãos para mim Obrigado Pai Por me manter debaixo das tuas asas Eu estou escondidinho Eu estou escondidinho Estou escondidinho lá no esconderijo Debaixo das tuas asas E o Senhor está me guardando O Senhor está me protegendo Glórias a Deus Aleluia Eu agradeço Pai Agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida Pai Muito obrigado Pai Ó meu Deus Obrigado por esta noite Obrigado pelo dia de hoje Senhor me dê uma noite tranquila Se eu tiver sonhos Que eu tenha sonhos bons Sonhos saudáveis Pai Ó meu Deus Guia minha vida Guia os meus passos Esteja à frente da minha vida Em nome de Jesus Vamos dar sete vezes glórias a Deus Em agradecimento pela vida Pela saúde E pela família Glórias a Deus Pela minha fé Glórias a Deus Pela minha vida Glórias a Deus Pela minha saúde Glórias a Deus Pelos meus filhos Glórias a Deus Pela minha família Glórias a Deus Pelo ar que respiramos Pela proteção e socorro Glórias a Deus Glórias a Deus Glórias a Deus E glórias a Deus Pela minha salvação Ajude essa oração Chegar a mais pessoas Faça seu compartilhamento Enviando para familiares e amigos Em seu WhatsApp No Facebook Vamos juntos levar a palavra de Deus A quem está precisando ouvir E receber a presença de Deus Na sua vida Se você não segue ainda este canal Siga Clique em inscrever-se Depois aperte o sininho Depois aperte todas E você vai ficar na presença de Deus O dia todo Orando conosco pela manhã A tarde e a noite Se você sentir no teu coração De abençoar este canal Vá até a descrição deste vídeo Senhor Abra os nossos olhos Abra os nossos olhos espirituais Lembre-se A última palavra vem de Deus Descanse Entregue sua vida para Jesus E diga assim Eu e minha casa Servimos ao Senhor E Jesus nos diz Eu sou o caminho A verdade E a vida Fiquem todos Na paz do Senhor Amém 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 Amém